O governador de São Paulo, João Dória, lançou na última semana uma grande frente de combate à violência contra a mulher, diante do crescimento destes casos de feminicídios. Os detalhes desta campanha de conscientização você confere aqui, no Alta Qualidade. O programa Alta Qualidade foi convidado a participar ao lado do governador de São Paulo, João Dória, e sua equipe do lançamento da campanha de conscientização da população e de combate à violência contra as mulheres no Estado. Tivemos um aumento no país de feminicídios, não é um tema de São Paulo, não é um tema apenas das grandes metrópoles, é um tema nacional, é muito triste constatar o crescimento das agressões, das ameaças às mulheres e crimes que se consumam, mutilando mulheres, ferindo mulheres e matando mulheres no Brasil. São Paulo não vai aguardar, esperando o governo federal, para tomar as medidas como já vem adotando. E aqui em São Paulo, um conjunto de medidas e agora, nessa nova etapa, com o programa de sensibilização da opinião pública para denunciar aqueles que promovem ou ameaçam as mulheres com agressões, com xingamentos ou qualquer tipo de constrangimento que possam sofrer as mulheres em São Paulo. A Daniela teve a mão cortada devido ao ciúme do ex-marido. A Marenês teve o rosto desfigurado devido ao alcoolismo do parceiro. A Fernanda foi espancada e teve a casa incendiada pelo ex-companheiro. Chega de feminicídio. Por respeitar as mulheres, o Estado criou 10 delegacias da mulher 24 horas e o aplicativo SOS Mulher, que chama a polícia com um único toque. Feminicídio. Repudie. Denuncie. Governo de São Paulo. Estado de respeito.